Música Estamos chegando Brasil querido, começando mais uma vitrine Aprenda e Fácil. Olha que bacana, hoje tem pet aplique com pintura com a K Marcelo, que por sinal arrasa nas pinturas com muitas dicas para a gente. E eu já começo muito bem com esta loira Tânia Silva, que está linda com esse cabelo chiquérrimo. Obrigada. Trazendo várias dicas para a gente usar a nossa agulha agora com seu nome, Tânia Silva. E dando dicas também, porque não dá tempo de a gente ensinar todo o processo aqui, mas acho que o Brasil todo já conhece, né? Como que a gente constrói esse tapete cachorrinho. Tudo com você, eu vou ficar quieta porque tem muita informação. Tem, tem bastante. Ó, é simples de colocar, né? Já tem vários vídeos aí, mas eu vou, ó, de baixo para cima, de cima para baixo. Só introduzir a lã completamente dentro da agulha. Eu vou fazer uns pontinhos. Simples, agulha mágica é um trabalho prático, rápido. A diferença desse foi simplesmente que eu escovei. Ó, punho firme, agulha reta. Eu vou levantar um pouquinho a ponta da agulha e já aplico novamente até o anel. São movimentos repetitivos. Sempre movimentando o bastidor. E assim eu vou fazendo. Contorno primeiro e depois eu faço o preenchimento. Ó, só para vocês terem noção. Fiz, o direito fica embaixo. Aqui, gente, a peça já está adiantada. Então você vai bordar todo o cachorrinho. Bordei todo o cachorrinho. Como que eu vou fazer para dar esse efeito, Claudinha? Eu vou primeiro, antes de passar a resina, eu vou escovar. Vou pegar uma escova de cachorro e vou, ó, simplesmente... Escovar. Você fez ele em que ponto? Eu fiz ele todo no médio. Todo no médio? Todo no médio. Como escovação é melhor fazer no médio, principalmente para quem nunca fez, para evitar de puxar uns pelinhos. Ó, vai puxar um pontinho ou outro, vai puxar. Isso é normal, mas não vai afetar o trabalho. Basta vocês fazerem devagar no começo, principalmente se a escova for nova. Fazendo devagar, os próprios fiozinhos que saem do lado direito, eles vão desfiar. Feito isso, eu passei a escova todinho, menos na carinha do cachorrinho. O que eu vou fazer? Nessa peça eu não fiz acabamento nada, eu só recortei. Mas primeiro, para eu recortar, eu tenho que o quê? Passar a resina. Que aí a gente já entra no pezinho, que a resina está com nova fórmula, completamente diferenciada da antiga resina. O que mudou? O que mudou? Que agora ela é... A gente sempre trabalhou com a Cá Clílica. Essa daqui, ela é um latex natural, direto da seringueira. Uau! 100% ecológica. Eu estou muito feliz de trazer um produto que é com qualidade, superando a que eu trabalhava. Que bacana! Porque o emborrachado dela é bem mais forte. Ele, depois de 48 horas, vulcaniza a borracha. Eu gostaria até de mostrar, Claudinha, um pouquinho, se a câmera conseguisse mostrar aqui, ó. Quer ver o aviso? Olha, gente... Está diferente mesmo. É muito diferente. Vocês podem perceber, é borracha mesmo. Então, o emborracha vai aderir muito melhor ao piso, para banheiro, tudo. E é um produto que até vai durar mais. Por quê? Porque ele vem mais líquido, porém, ele adere mais. Então, o que eu vou falar para o pessoal? Vocês podem passar com o pincel, porque ela é mais líquida, ou com a espátula de silicone. Você passa no avesso. Se você não quiser jogar muito com medo, que vá manchar o lado direito, você passa uma camada primeiro, deixa secar, mais fina, e depois você passa novamente. Olha, Claudinha, eu tenho certeza que as pessoas vão amar essa nova fórmula. E o que eu fiquei mais feliz é que é 100% ecológica. É um produto que não vai agredir a natureza. As pessoas vão falar, Tânia, ela tem um cheiro um pouquinho mais forte que a outra. Tem, porém, ela é antiácaro, ela é atóxica e também é ecológica. Então, assim, depois de dois, três dias, ela fica com aquele cheirinho de borracha gostosa, de coisa nova. Coisa boa demais. Exatamente. Tenho certeza que o pessoal vai amar. E aí, gente, aqui no caso desse tapete, o que ela está dizendo é o seguinte, depois que estiver pronta a peça, tapete o que for, porque além de tornar antiderrapante, em outras peças que não sejam tapete, segura os fios. Segura. E fica variável também. Então, aí, para concluir a peça, eu vou passar a resina e vou passar no tecido também. Você viu, Claudinha, que aí tem um pedacinho do tecido, eu nem cortei muito, é bom para mostrar. Tem que passar aqui também. Vocês podem cortar até mais, se quiserem, mas é bom ver que está no tecido. Passou bem passado, é só recortar. Agora, aqui no caso, vocês entenderam que ela fez tudo no ponto médio, aí ela vem escovando e recorta. Quantas vezes você fez isso para ficar nessa textura? Quanto mais vocês escovarem, melhor vai ficar. Aí vai sumir os pontos que vocês bordaram. Se você escovar... Quanto mais escovar. Então, eu gosto de escovar duas, três vezes. Eu escovo uma vez toda, depois escovo de novo. Entendi. Umas três vezes para dar esse efeito bem peludo. Ó, tem mais dicas para vocês a respeito dessa agulha de bordar. Exatamente. Porque ela é muito mais que mágica, ela é de bordar. Tem uns trabalhos aqui atrás. Já pega a almofada. Pega essa almofada. Então, essa almofada está muito... Só vamos dar um suspense. Vamos dar um suspense. Foi feita com a nossa agulha. É. O que, Cláudia? Calma. Segura. Gente, vamos lá falar desse kit super bacana da Vitrine do Artesanato. Esse risco. Porque todo mundo em casa, quem está assistindo, sabe que nós temos vários vídeos com a Tânia explicando como trabalhar com agulha. É muito fácil. Hoje ela quer passar mais dicas, mais informações. Mas nesse kit, quem comprar vai receber o risco com o cachorro... Gente, é um risco grande, não. com o cachorrinho. Ele é enorme. Eu vou ver se eu dou conta de abrir aqui. Ó, dá uma olhada. Olha o tapete que vocês vão fazer em casa. Sensacional. E se escovar, fica mais real ainda. Aí vai o bastidor, a nova resina, a resimagem, que leva agora o seu nome, a sua assinatura, Tânia Silva. Agulha de bordar, porque ela está fazendo muito mais do que ela fazia, a Tânia Silva. E para você confeccionar o tapete nas mesmas cores que a Tânia acabou de mostrar, a gente manda para quem ligar e comprar 12 novelos de lã nos tons lilás, preto, branco, rosa e rosa choque. Está lindo o kit, gente. Fora que agora a gente vai fazer muito mais com essa agulha de bordar Tânia Silva. Ó, para comprar esse kit, só por esse risco aqui, meu bem, você já está... Se você vender esse tapete, você pagou 20 kits. A venda na vitrine do artesanato, compre no 0800-380-2000, pelo WhatsApp, aqui embaixo comigo, 119-6633-5510, QR Code, aponte o seu celular, e a venda também na nossa loja virtual, vitrine do artesanato.com.br. Isso que é bacana, né? O artesanato, ele evolui muito. Então, essa agulha que a gente chama ainda de agulha mágica, mas que hoje vai ganhar o nome de agulha de bordar, você descobriu outras possibilidades com ela. Ó, aqui eu quero mostrar o ponto, que é o punch netherly que todo mundo está usando agora, foi feito com a mesma agulha, ó, podem ver que está com um efeito diferente. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. É lógico que eu quero vir fazer aula, né, porque tem algumas técnicas diferentes, claro. E se você perceber a folha, ó que diferente a folha, isso aqui é um bordado livre, que é feito com agulha comum, que na agulha mágica também pode ser feito. O que diferencia? Porque você com agulha mágica, você vai lá, tum, 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 tum. De vez eu fazer os pontos um atrás do outro, eu faço um atrás, ó, nas laterais. Tá vendo? Entendi. Aqui é que eu joguei dois tons, ó, mas eu não fiz um atrás do outro, eu fui fazendo de uma base a outra da folha, ó. Fiz aqui, e eu quero dar aula também pra vocês verem. E fora os quadriculados que dá pra fazer, que a gente faz ponto cruzado, tipo um ponto cruz, um bordado livre também, que se faz com bordados delicados. Tudo feito na tapeçaria. E aqui você prendeu como? Que aqui tá diferente também. É, então, que é o ponto que eles falam que é o punch neblin. Pushing? Punch neblin. Que bárbaro. Tem outros trabalhos ali atrás? Tudo que a nossa agulha consegue produzir. Ponto russo, que é ponto russo feito na agulha mágica. Mas é o mesmo jeitinho de trabalhar com agulha? Só que trabalhado com linha fina. Entendi. Com a linha fina. Então não tem necessidade de você ter várias agulhas, igual muitas pessoas pensam. Com uma agulha você faz de vários... Olha o pano de copa. Tudo feito com a mesma agulha, só muda os fios. Entendi. E a técnica aqui, eu vou trazer coisas diferentes pra vocês. Inclusive essa almofada aqui. Que coisa linda, hein? Essa é a nossa Tânia Silva. Sabe quem tá chegando? Você que adora fazer artesanato? A quarta edição da Limeira Artesanato. Isso que é uma baita de uma feira esse ano. Já estão confirmados 130 expositores. São mais de 40 cidades brasileiras dos seguintes estados. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Gente, a feira é maravilhosa. É o encontro das amigas, dos grupos, as caravanas que chegam, passeiam, tem cursos, tem muitas exposições e, claro, muitas compras boas. O Cláudio, o que eu vou encontrar nessa feira, tudo que vocês possam imaginar quando a gente fala em artesanato, gente. Tecidos os mais diversos, é tecidos bordados, artigos pra patchwork, você que costura. Olha essa bordadeira que linda, gente. Tem máquina de costura, agulhas, linhas, tem costura criativa, carimbos, panos de prato, gente. Tem vários projetos, tem artigos pra crochê, comidinhas boas da conta, tem uma estrutura muito boa de restaurantes, crochê. Tô até babando aqui. Pedrarias, tem mantas, tem artigos pros bebês, tem brinquedos, aqueles kits que a gente ama de lavabo pra você já ir comprando, presenteando. Olha cada bolsa linda. Eu tô aqui, é doida. A mulherada se encontra, os homens participam também. Ai, meu Deus do céu, que feira maravilhosa. É o quarto ano dela e esse ano, presença marcante. Ela veio ainda maior, gente. São 130 expositores confirmados. Quando que acontece, Cláudia? Anote aí. Dias 8, 9, 10 e 11. De 8 a 11 de junho. Dia 8 é uma quarta-feira, então vai de quarta a sábado. Do meio-dia até as 7 horas da noite. Agora, sabe o que é melhor ainda? Você não paga nada pra entrar. Entrada é franca e o estacionamento é gratuito também. Acontece em Limeira, que é uma cidade muito simpática, pertinho aqui da capital de São Paulo. e eu corre no Shopping Nações Limeira. Ó, pra mais informações, eu vou passar pra vocês um site que é o www.daeventos.com.br. E quando você for entrar nesse site, que ele é muito bacana, muito bem, com bastantes informações, você vai clicar em Limeira Artesanatos. Mas não esquece, de 8 a 11 de junho, a quarta-feira, Limeira Artesanatos. Esse ano, maior ainda. É tudo de bom, né? Fala a verdade. Gente, é o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo. E na volta tem Peti Apliquê. Com pintura, com ela, eu já tô chegando. Com a Marcelo, até já. De volta, gente. Agora com a K. Marcelo, que vai dar dicas de Peti Apliquê com pintura. Isso mesmo. Tudo com você? Tudo comigo. Assim, eu gosto, quem me segue, quem me conhece, sabe que eu gosto de misturar. Tudo junto e misturar. Então, eu gosto de misturar pintura em tecido com MDF, eu gosto de misturar pintura em tecido com Peti Apliquê, porque eu gosto de misturar muitas técnicas, né? Que bacana! Então, hoje eu trouxe essa mistura aqui pra vocês. Então, eu pintei o espantalho, né? Ele é todo pintado. Só o cabelinho, que eu já apliquei aqui. E agora nós vamos fazer os complementos desse risco, porque no risco ele tem uma colmeia, tem uma abóbora aqui. Então, a gente vai fazer tudo isso no Peti Apliquê. Como é que a gente faz o Peti Apliquê? Pra quem tá fazendo pintura em tecido e não sabe trabalhar com Peti Apliquê, é muito simples. Basta você ter o termocolante definitivo, né? Você desenha no termocolante. Lembrando que o termocolante ele tem dois lados. O lado do papel e o lado do adesivo plástico. Então, você desenha no lado do papel. Primeiro, eu fiz os moldes, né? Passei tudo aqui pra um papel durinho e não pode esquecer de espelhar. O que é espelhar? É pegar o molde dessa forma e virar de cabeça pra baixo pra gente poder fazer o risco. Por quê? Porque na hora que eu aplicar no tecido, ele tem que ficar do lado certo. Né? Se eu não espelhar, vai dar erro. Entendi. Daí vai ficar a abertura da colmeia pra cá. Por que que tem essa abertura? porque ela vai encaixar certinho aqui no chapéu do meu espantalhinho. Tá? Tá. Então, feito isso, aí eu vou recortar, vou aplicar no tecido, né? Apliquei no tecido com o lado. Aí, na hora de aplicar no tecido, eu tenho que deixar o papel pro lado de cima e o plástico virado no tecido que eu vou utilizar. aqui no caso do lado avesso, tá? O tecido tem que estar virado com o avesso pra cima. Coloco meu papel e venho com o ferro aplicando, ó. Ele vai aderir. Gente, os riscos vão ficar pra vocês no Instagram do nosso programa Arroba Vitrine Aprende e Faça. É tanto do espantalho, é isso, cara? Isso. Tem o projetinho ali, Cláudia, se você quiser mostrar, Ó, ela tá deixando pra gente aqui Esse é o do Apliquei. Aqui, do Pet Apliquei. Ela usou esse molde pra colocar o termocolante com os tecidos. Vai ficar disponível pra vocês, tá bom? Bem como o nosso espantalho que tá tudo aqui bonitinho com as abelhas. Isso. Ó, Cláudia, onde que eu acho? Muitas vezes, se não tiver lá no feed, no Instagram, está em Destaques. Exatamente. A gente agradece e muito. Imagina. É um prazer. E aí, gente, feito isso, a gente recorta em cima da linha, aqui, ó, recorta bem em cima da linha e destaca a película protetora. vamos aqui, ó, encaixo, onde é pra ser o meu Pet Apliquei, aqui no meu pano de copa e venho colando. Não se preocupe, ai, Ca, ó, aqui pegou, ficou um pouquinho faltando. Não tem problema, porque depois você vai vir com a tinta e vai pintar. pra ele dar a forma, senão ele não vai dar a forma ideal. Aí eu venho aqui, ó, com a outra parte da colmeia. Encaixo aqui também. Que belezinha, gente, a pintura junto com o Pet Apliquei. Trabalho valorizou ainda mais. Exatamente. Aqui, vou colocar. Aqui, gente, você pode colocar pegando o barradinho, que aliás, também é feito aqui com a reguinha do Luiz Moreira, que vende aqui no vitrine. Ah, que bacana, Ca. A gente usa as reguinhas que facilitam muito a nossa vida. E o tecido tá lindo também. É, também é, vende aqui no vitrine. Epa, o que é que não vende na vitrine do artesanato? Ó, gente. Né? Tem tudo aqui. Tem tudo. Aqui, ó, gente, aí vocês vêm aqui, ó, fixaram a abóbora. Aqui eu peguei em cima do meu barradinho. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. No outro que eu fiz, que tá ali demonstrando, ele não pegou em cima do barradinho. Ele pegou embaixo porque eu pus um bordado inglês. Perfeito. Então ele pegou embaixo, mas esse aqui pegou em cima e tá tudo certo. Tá? E aí, gente, antes de você ir pra pintura? É. Mas antes, você pode segurar? Porque é um recado. Gente, eu adoro falar desse produto. Eu adoro o magnésio gelato da Joy. A gente já volta com a pintura, mas presta atenção. Paulinho. Oi, querida. você compra um produto que você já comprou anteriormente e não fez efeito nenhum? De jeito nenhum. Você só compra aquilo que é bom. E a nossa recompra... A recompra do magnésio que lá tá de óleo. Conta pra elas e pra eles. De cada 10 pessoas que compram e utilizam o produto, 9 voltam a comprar e continuam comprando. Por quê? Porque o produto é eficaz. É de 90%. É uma das recompensas mais importantes e maiores de todos os suplementos alimentares. Porque todo mundo começa a comprar, toma, aí melhora dores nas pernas, juntas, articulações, dorme melhor, alivia o estresse, ansiedade. É outra pessoa. Utilizam como anti-inflamatório. É outra pessoa. Gente, você vai ter qualidade de vida que é isso que a gente quer. Você imagina você acordar, por exemplo, e não ter mais aquelas dorezinhas de artrite, artrose, osteoporose? É com o nosso magnésio. Faz o artesanato, vai até produzir mais. Exato, com vitamina B6, B5 da Joy, que além de tudo é um potente anti-inflamatório natural. Vamos ver um depoimento agora? Mas é agora já. Antes de tomar o suplemento, era muito difícil porque eu não conseguia nem abrir a cafeteira para fazer café. Os dedos amontoavam um em cima do outro, da mão e do pé. Aí já tinha colocado ferro no dedo tudo e não podia fazer mais nada. Eu estava tomando remédio mas não adiantava. Depois que eu comecei a tomar a magnésio da Joy, aí eu comecei a fazer tudo a coisa que eu não fazia. Meus dedos agora sim, agora estou fazendo tudo bem isso aqui. Os pés também, que não conseguia nem andar direito por causa dos dedos. Magnésio da Joy. Eu confio e pode confiar que é muito bom. Ó, para ficar melhor ainda, é um baita bom produto que vai mudar a sua vida. Eu quero aquela promoção. Para ficar legal, magnésio na Coab no maior astral. Eu adorei! Aí você vai comprar o kit completo, tem várias formas de pagamento, aí você paga em 10 parcelas no cartão, o frete vai ser grátis para todo o Brasil. Aí eu vou fazer o seguinte, vou te mandar no cartão de crédito, tem outras formas, mas no cartão vou te mandar o Squeeze e mais um presente surpresa agradável e descontos de até 50%. Tem que aproveitar porque é por tempo limitado, corre para o telefone. Eu posso comprar pelo WhatsApp à vontade ou 0800 591 7194 0800 591 7194 é da Joy. Gente, agora a Ká vai começar a pintura. Dicas, né Ká? Isso. Aqui, gente, como é pintura em tecido e pete apliquei, vocês viram que a colmeia ficou meio sem graça aqui, né? Ela não tem um formato de colmeia, não tem uns detalhes. Então, a gente vem com a tinta, né? Com a tinta em tecido, de pintura em tecido e a gente vem, ó, fazendo os detalhes da colmeia, ó. Ah, mas dá para pintar em cima desse termocolante definitivo? Dá super bem. O tecido que a gente usa para fazer apliquei é o tricoline, gente, e dá para pintar muito bem sobre o tricoline. Não tem segredo nenhum. É a mesma coisa. está embaixo, não estão nem... Não interfere. Não tem nenhum tipo de problema, né? Exatamente. Olha, que dá uma diferença boa, né, gente? Olha lá a pintura. Agora ela vai ganhando o formato da colmeia, né? Se você não tiver prática, gente, pega o risco que está ali no projetinho e risca os detalhes da colmeia antes de começar a pintar, tá? Não precisa vir que nem eu aqui que estou desenhando direto aqui. Mas se você não tiver prática, você pode vir fazendo, desenhando com o lápis para ficar mais fácil de você acompanhar o risco. aqui na colmeia você pode pôr portinha, você pode pôr abelhinhas, tá? Você pode fazer o estêncil de colmeia na própria colmeia que vocês podem criar à vontade. Depois de tudo pronto, o mesmo fundo que a gente fez aqui, a gente vem aqui em volta da colmeia e faz. E lá eu usei o estêncil de colmeia que vocês possam vir a ter aí na casa de vocês. Vocês podem usar o estêncil de colmeia para fazer mais uma decoração no fundo e aí valorizar ainda mais a sua peça, né? Na abóbora, colmeia, já dei mais ou menos uma dica. A abóbora é a mesma coisa, só vamos mudar a cor porque a abóbora aqui já é laranja, né? E a gente vai colocar aqui. É tão interessante, eu batendo o olho, a gente não sabe onde é pintura, onde é o patch-appliqué, porque não sei se foi a tal da harmonia que você criou de cores, é isso? Isso. É, o patch-appliqué, o patch-appliqué, ele é uma baguncinha com tecidos, né? Eu gosto de falar isso. Mas ela precisa ser uma bagunça harmonizada. Uma extensão da pintura, né? Porque senão fica muito poluído. Acho que foi excelente. Então tem que combinar, tem que fazer tudo combinando e tudo bem parecido. No chapéuzinho do espantalho, você fez luz seca? É, luz seca. Aqui, aqui no macacão jeans, deixa eu ver se tá. Tudo luz seca, a gente percebe que é luz seca, né? Aqui eu usei um pincelzinho especial também, pra fazer esse detalhe do jeans desfiado, né? E é luz seca. O pincel especial que deu esse efeito, é isso? A luz seca e depois eu vim com esse... Esse... Como é que se diz? Esse efeito de jeans desfiado. Que tipo de pincel você usa? Pincel rake. Tá. É o pincel rake. E aí você vai fazer a técnica de pintura em todas as partes de pet applique, tá? No cabelo, pra dar o destaque, porque aqui o cabelo, ele tá todo junto aqui, né? O cabelo também é tecido? É, tecido. Pete applique? Olha que perfeição. Aqui ele tá todo grudado um no outro. Então eu venho separando aqui, ó. Os cachinhos, ó. Os cachos, não. Os fios, né? Vamos dizer assim. Aí vem aqui com o pincelzinho e vem separando, ó. Olha esse olho que ela fez, gente. Você dá aulas, Ká? Dou. Dou aulas, tenho projetos, tenho e-books de pintura em tecido. Como é que te acham? É, no Instagram é arroba ateliê é kmarcelo e nas outras redes sociais é apenas kmarcelo. O K é C-A-H. Isso. É um K com H no final. K, Marcelo. Isso mesmo. Não é espetáculo, gente? Esse projeto dela ela tá deixando hoje, disponibilizando pra gente, mas quem quiser outros, aí entre em contato com ela, né? Exatamente. Vai ficar no nosso Instagram do programa. Sensacional. Gente, muitas vezes num programa a gente tem um tempinho bem curtinho, então a gente passa ideias pra vocês, né? Não apenas uma aula inteira, mas muitas ideias. Porque o artesanato ele é feito de ideias. Você vai captando tudo e aí depois você vem com a sua intuição, a sua imaginação e o seu coração aí é com você. Olha que kit gracioso. Esse ele é muito completo. Pintura em tecidos. pra quem comprar? Vão chegar dois aventais. Um já tá aqui no nosso modelo, o outro está aqui. Eu tenho um estojinho pra guardar os pincéis, pra ficar tudo muito harmonizado e organizado em casa. Por falar em pincéis, vão quatro. Reparem que eles têm tamanhos diferentes. É aquilo que eu falo de acordo com a área que você for pintar. Se for uma área menor, use, claro, um pincel menor e assim por diante. Aí eu adoro mostrar. São oito panos de copa, mas é a coisa mais querida desse mundo. Pra você, de repente, pintar, fazer uma técnica do pet apliquei com pintura, como a Ká tá ensinando hoje. Já vem com um bordadinho embaixo, ó, com essa faixa. Tem gente que falou Cláudia, eu comprei e eu tenho vários extensos em casa. Nossa, eu criei cada trabalho tão lindinho. Oito panos de copa de bastante qualidade. As cores estão super rimosas. Vão tintas também. São seis tintas pra tecido e essa régua eu gosto bastante. É uma régua de alfabeto. Às vezes, você quer fazer uma semaninha ou escrever alguma coisa aonde for, aqui nos panos de copa ou no avental, lar, doce, lar. Qualquer coisa que você quiser, tem aqui a régua que vai lhe ajudar. Esse kit pintura em tecidos está à venda. Nove treino do artesanato. Você já até sabe como comprar, né? Ah, ela vai falar pra apontar a câmera pro QR Code. Tô fazendo isso agora. muito bem. Vai ligando. 0800-380-2000. Ligação gratuita pra todo o nosso Brasil. Ô, Cláudio, eu adoro zapiar. É agora mesmo. Olha o zap da vitrine. 11, 9, 66, 3, 3, 5, 5, 10. É um kit que tá muito bacana, muito harmônico, aventais, estojinho, pincéis, tintas. Tá uma delícia. E o artesanato é tão bacana que a gente tá acabando o programa, mas a Cá tá finalizando. Só pra terminar, o que você tá fazendo? Tô fazendo a portinha. A portinha. aplicada com o termocolante também ou pingadinha como eu tô fazendo aqui, ó. Tem que abrir uma porta sempre, né? É. Aliás, o artesanato abre portas, não, Cá? Com certeza, muitas portas. É, meu Deus do céu. Meu amor, obrigada, viu? Eu que agradeço. Você pinta que é uma barbaridade. Obrigada. Beijo. Beijo. muito obrigada pelo carinho de vocês sempre. Tchau. 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 Tchau.